Apoio, ótica e relojoaria Dara, na vinte e oito de outubro, centro, telefone três dois quatro um vinte e nove setenta e um. Polivete, clínica, cirurgias e pet shop, fone três dois quatro um trinta e quatro quarenta, plantão nove 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 oito nove trinta e dois meia três. Rede de supermercado, top um. Pessoal, estamos aqui na cadeia pública, né, com o agente penal Lira e a gente vai conversar sobre o agente Mirim. Olha, vem vindo às inscrições aí. Ele vai falar tudo sobre isso, como você pode se inscrever no agente Mirim. E lembrando, você pode seguir também o Instagram do agente Mirim, que é agentemirim.mirassoldoeste. Isso é o Instagram do agente Mirim. Gente, não perca, faça a inscrição dos seus filhos, o Lira vai estar explicando que dia e o horário, o que você deve fazer para fazer a sua gestão. Com a palavra, o agente penal Lira. Bom dia, Cleixo. É, isso mesmo. O projeto Mirim, ele vai começar em março e as inscrições já estão abertas. Vai ser do dia primeiro de fevereiro até o dia dez de fevereiro, aqui no colégio José de Anchieta, aqui no bairro Jardim, São Paulo. E vai abarcar aí criança de 12 até 17 anos, né, de criança até adolescente de 17 anos. É preciso que a pessoa vá com o responsável, né, com os pais ou alguém responsável ali de maior, para fazer a ficha de inscrição e posteriormente entregar a documentação necessária. O que seria essas documentações necessárias, o que o pai mais aí o candidato deve levar para se inscrever aí no agente Mirim? A inscrição, ele não precisa levar nada no dia da inscrição, né. Vai preencher uma ficha, nome, endereço, telefone, RG, etc. Aí a gente vai marcar um dia posterior para ele estar levando a documentação, que é currículo escolar, cópia do CPF, RG, cópia do SUS. Mais uma vez, para o pessoal ficar aí, que dia da inscrição acontece ali no colégio Padre José de Anchieta? A partir do dia 1º de fevereiro, terça-feira, até o dia 10. O horário é entre 8 da manhã até meio-dia, certo? Aqui no colégio José de Anchieta. Aproveito a oportunidade também, Gleison, para pedir apoio aos empresários, que sem o apoio dos empresários não será possível manter esse projeto, né, porque ele vai envolver curso, uniforme, alimentação para as crianças e os jovens que vão fazer parte desse projeto. É um projeto bastante, que deu bastante resultado em Campo Novo do Parisi e agora está sendo implantado em Barra do Garça, em Mirassol do Oeste. E o coordenador desse projeto aqui em Mirassol sou eu, o policial penal Lira, e o policial penal Adélcio, que está à frente desse projeto. Lira, mais uma vez, faz o convite, faz aí mais uma vez o pedido para que os pais, eles venham fazer aí as inscrições. Então, atenção aos pais aí que queiram colocar as crianças, os adolescentes aí nesse projeto. Não perca esse projeto, que são vagas limitadas, são 80 vagas, né, e 20 de cadastro de reservas. E reforço mais uma vez, entre o dia 1º ao dia 10 de fevereiro, das 8h às 12h no Colégio Padre José de Anchieta, aqui no Padre Paulo. A participação dos empresários de Mirassol do Oeste é fundamental para que esse projeto possa dar aí um resultado espetacular com as crianças e os jovens da nossa cidade, Lira? Sim, nós vamos estar apresentando esse projeto aos empresários, com vídeo, com data show, e ele vai ver que o trabalho é muito sério, né, assim, e é voluntário, né, e a responsabilidade é de todos, né, Cleiton, não só do Estado. Eu, por exemplo, eu não tinha esse dever de estar, né, essa obrigação de estar implantando esse projeto. Eu estou fazendo voluntariamente, porque é um projeto que eu não vou ganhar nada, muito pelo contrário, eu vou ganhar mais serviço, mas o benefício vai ver essa garotada aí tendo uma nova oportunidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negra